Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontinhas para a dica de hoje. Vamos lá fazer essa flor da Moana, tá? Na fita número 9 e olha que linda! Tá maravilhosa, fiz a folha também, vou mostrar ela no vídeo, tá? Vamos ter o passo a passo completo. Aqui eu usei duas flores no acabamento da tiara e olha que linda que ficou. Já na tiarinha baby, eu preferi colocar apenas uma florzinha, gente. E olha que delicadeza, eu tô apaixonada nessa flor, ela é fácil de fazer. E o acabamento final dela fica em 7 centímetros, um tamanho ideal, tá? É maravilhosa, vocês vão gostar, super econômica. É a dica que a gente vai fazer agora. Então, vamos para os materiais. Aqui eu vou trabalhar com o biquinho de pato, 5 centímetros e meio, porque eu já fiz na tiarinha, fiz no arquinho, agora vamos fazer ela no biquinho de pato. O biquinho de pato já está encapado com a borrachinha e também com a etiquetinha. E essa etiquetinha mini aqui é da C Republic, vou deixar o contato deles na descrição do vídeo. Fita número 9, escolhi esse rosa aqui, maravilhoso. Vou deixar as numerações aqui na lateral pra vocês, tá? Esse rosa é o 199 da Sandin. E também, dois pedaços da verde pra fazer as folhas. Também da fita número 9, 5 centímetros e meio, tá, gente? Ó, 5 centímetros e meio, dois pedacinhos pra gente fazer as folhas. Vou usar, pra fazer o acabamento, um pedacinho de feltro de 2 centímetros. Aí você pode usar alguma coisa pra poder tirar como base, né? E um pompomzinho de malha de 1 centímetro. Gente, no lugar do pompomzinho você pode usar meia pérola, você pode usar pérola, você pode usar qualquer coisa, chatum, diversas coisas. A fita número 9, eu não vou passar as medidas pra vocês, porque eu trabalho assim, ó. Eu selo a ponta, tá, e faço essa dobra aqui, ó, bem certinho. Tem que ficar bem certinho mesmo, esse triângulo aí eu venho e corto. Agora, vou selar a ponta, e vou unir essas duas pontinhas aqui. Serão 12 pedacinhos que nós vamos fazer desse mesmo jeito, tá? Ó, selei a ponta, dobro novamente, sempre pra mesma posição ali, ó. Corto. Falei pra vocês que era fácil de fazer, não tinha amistade nenhum. Agora, vou pegar aqui, vou selar, e vou unir essas duas pontinhas. Ali, ó, ficou desse jeitinho aqui. Vou fazer agora mais um com vocês, tá? Ó, dobrei. Tá certinho? Aí, eu venho, corto aqui, ó. Vou selar aqui com o isqueiro. E agora, vou unir com essa pontinha aqui, gente. Vou fazer 12 pedacinhos no total, tá? E já volto. Então, ó, prontinho. Aqui, eu vou fazer o último com vocês. Eu fiz 11, vou fazer o 12 agora, tá? Então, só pra vocês lembrarem. Tem que tá assim, ó, certinho. Pra não ficar nenhuma dúvida, vamos fazer isso aqui, né? Bora selar. Selei ali, ó. Agora, eu vou unir essa pontinha aqui, ok? Gente, aqui eu vou separar em duas partes. Sete e cinco, tá? Essa daqui vai ser a de baixo. Tem sete. E essa daqui tem cinco. Pra poder fazer, tá? Não é difícil. A gente vai dobrar pra essa parte. A parte que tá colada fica pra dentro. Então, ó, eu vou abrir. Vou trazer aqui. Não coloco ponta com ponta. Eu dou um espaço de um centímetro. Quase um centímetro. Oito milímetros aí, tá? Segurei. Vou virar aqui e vou dar quatro pontos. Começando por cima e finalizando por cima, tá? Ali, ó. São quatro pontinhos. Agora, o que eu faço? Eu pego, empurro ali, ó. Já deixo aqui arrumadinho. O macete pra flor ficar bem armada e bonitinha. É levar, depois que você faz o alinhado, é apertar já, indo, arrumando ela na linha, tá? Então, ó. Dois, três, quatro. Vou empurrar novamente. Já vou colocando uma do lado da outra arrumada. Desse jeitinho aqui. Ó. Dobro novamente. Eu já vou indo fazendo no olho, tá, gente? Um, dois, três, quatro. Todos os gominhos, nós vamos dar quatro pontinhos ali, ó. E vou ir arrumando. Três. Agora, ó. Mais quatro pontinhos. Todo o quarto gominho. E agora, o cinco. E nós vamos para o acabamento, pra vocês verem como que eu faço pra fechar essa flor, tá? Então, eu vou puxar. Ali. Já ficou arrumado, né? Agora, nós vamos virar. E eu vou seguir aqui, ó. Eu passo a agulha por dentro da outra pétala ali. E puxo. Como se eu fosse costurar novamente. E dou aquela bela puxada pra fechar, tá? E agora, eu vou dar um nó. Pra poder finalizar aqui, ó. Então, ó. Dei mais um ponto. Agora, eu vou dar um nozinho. Pra poder finalizar essa parte da florzinha. Então, ó. Dei aquela arrumada, virando pra dentro. E tá prontinho, gente. A parte de cima está pronta. E agora, nós vamos para a parte de baixo. Então, eu começo novamente seguindo o mesmo passo a passo que foi feito o primeiro. Quatro pontinhos. Ali, ó. Um, dois, três, quatro. Distância de um centímetro das pontas. Empurro pra pontinha da linha. Já arrumando. Dobro. Quatro pontinhos. Começando por cima. Finalizando por cima. E ali, eu levo aqui. Agora, já adiantei bem. Pro vídeo não ficar longo. Vou fazer a última com vocês. Pra gente finalizar essa daqui. Pra vocês verem. Como que eu faço, ó. Então, puxei, fechei. A mesma coisa, gente. Eu vou pular pra outra pétala. Aqui fica meio durinho, tá? Empurra. Agora, puxa. Agarro mesmo, tá? É jeito. Então, ó. Vou dar mais uma costura aqui. Ok. Puxei. Agora, dou aquela arrumadinha. E vou dar um nozinho pra fazer o acabamento. Então, ó. Aqui eu vou dar um nozinho. Vou cortar a linha. Que eu já finalizei. Viro a florzinha pra dentro. Gente, a parte de baixo. Deixa eu só selar aqui. Essa partezinha aqui. Que esfriou. E... Ok. Olha que linda que fica. Então, ó. Agora, nós vamos fazer as folhas, tá? Mas, pra poder colocar no acabamento aqui. No filtro. Primeiro, eu faço as folhas pra poder colocar. Vocês vão ver agora. Então, pega um pedacinho. Dobra nessa posição. Faz essa marcação aqui, ó. No meio. Pra ficar o talinho da folha, tá? Agora, vira. Você vai cortar no desenho de uma folha. Ali. Como se fosse uma folha dobrada. E ficou desse jeito aqui. Agora, nós vamos fazer a beliscada, tá? Eu vou selar. Eu vou beliscar a fita. Ali, ó. Pra dar umas dobrinhas na folha, tá? Tem que ter cuidado nessa hora, porque queima bastante a pontinha do dedo, tá? É por isso que eu faço com a unha, hein? Ó. E eu vou fazer isso aqui na folhinha toda. Então, ó. Então, eu sigo beliscando. Selando, beliscando. Selando, beliscando. Pra poder dar o efeito da folha. Ok. Agora, vamos embora fazer o último aqui. E prontinho, gente. Aqui tá a folhinha. E eu vou fazer a outra. Pra gente poder finalizar, tá? E é do mesmo jeitinho que foi feito a primeira, ó. Agora, vamos pra acabamento? Virei. Vou passar cola quente aqui. Vou colocar nessa posição, tá? Tem posição aqui pra folhinha ficar pra cima ali, ó. Desse jeitinho aqui. Agora, eu vou virar. Vou colocar outra aqui, bem do lado. Mas já vou passar cola, porque a gente vai fazer o acabamento do feltro. Então, eu coloco bem do lado da outra. E agora, eu vou colocar um pedacinho de feltro aqui pra fazer o acabamento. E prontinho. E vamos colocar agora a parte de cima. Então, cola quente. Aqui, ó. Eu não coloco folha sobre... Pétala sobre pétala, não. Eu gosto de colocar ela viradinha, assim, pra dar um efeito, tá? Não uma sobre a outra, não. Eu coloco do lado. Então, eu coloquei um pompomzinho. E a flor já tá prontinha. Agora, o acabamento dela vai ser o biquinho de pato. Então, eu venho aqui. Passo cola quente no bico de pato. E vou colocar a flor nessa posição. Se fosse na meia de seda ou no arquinho, era só mudar o acabamento, gente. E prontinho. Tá aqui, ó. Finalizei. Falei pra vocês que não tinha mistério. É linda. Super econômica. Fácil de fazer, tá? Uma ótima sugestão pra você. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Que vocês aproveitem bastante. Que vocês se inspirem muito. E que vocês vendam. Gente, tá aqui, ó. No biquinho de pato. Na tiaria de bebê. E no arquinho. Eu tô apaixonada. E quero saber a sua opinião aqui no comentário. E se você gostou dessa dica, deixe o seu joinha. Se você achou que esse vídeo é inspirador, compartilha pra você ajudar o canal. Então, ó. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E Lili, qual a mensagem de hoje? Se você, mesmo desmotivado, desmotivada, você continua fazendo, você entendeu o que é evoluir. Trabalhar, não é só amar, fazer o que se ama. É ter disciplina pra conquistar e cuidar daquilo que você ama. Então, ó. Te espero aqui, na próxima dica. Tando inspirada, não estando, que você continue cada dia evoluindo, produzindo e acreditando.